Estamos aqui para dar as boas-vindas a todos vocês. Que prazer, que felicidade ver essa sala tão cheia, tão grande, com nossos maratonistas que estão aqui, nesse primeiro racator promovido pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que esperamos que seja o primeiro de vários. Nós somos mundos diferentes, mas nós temos que dialogar. O universo mudou, o Brasil mudou, o país é outro, o planeta é outro. A tecnologia da informação chegou para dominar o mundo e mudar o nosso modo de fazer as coisas, inclusive o modo jurídico. São mundos que nesse momento se encontram, mas são mundos que precisam trabalhar de mãos dadas, ombreados, principalmente com o propósito de um racatão como esse, que é de trazer ferramentas que fiquem disponíveis para a sociedade. O primeiro desafio está aqui na tela. Nós queremos uma solução. A bola, portanto, agora é passada para vocês. O Ministério Público, o racator do Ministério Público, mas não estou sendo acusada de nada não, viu? Se bora para o segundo dia. A gente está desenvolvendo uma aplicação para poder facilitar o trabalho do Ministério Público. O nosso foco, o nosso tema que a gente pegou é proteção e promoção do direito da infância e juventude. Então a gente está criando meios para não só o Ministério Público ter dados, para poder combater a questão da falta de eficiência no crime contra os direitos da infância e juventude, mas também poder atuar de forma eficiente em relação para poder proteger os adolescentes, as crianças. Graças a Deus, aquele café, então a gente está sobrevivendo depois da experiência de sono. Música 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 Eu achei o evento incrível. A organização está muito boa, tanto do ponto de vista de infraestrutura, de equipamentos, de equipe, de programação. Está sendo muito bom conhecer todas essas pessoas de áreas diferentes, de lugares diferentes. São profissionais qualificados que estão nos ajudando, os mentores e a própria equipe do Ministério Público. Estou assinando para que tenham mais e mais edições, para que possam participar mais pessoas e gostarem tanto quanto eu. Nós procuramos com o Hackathon trazer soluções inovadoras de TI e aproximar o MP da sociedade. E nesses três dias tivemos quase 30 horas de atividades intensas, muitas conversas, muitos diálogos e agora saímos com 16 soluções de TI inovadoras que certamente vão ser evoluídas para produtos em prol da sociedade. Realizamos o primeiro Hackathon no Ministério Público e foi um sucesso. A participação de vários jovens nos trazendo ideias para que possamos trabalhar ainda melhor para a sociedade foi muito legal. Nós esperamos realizar um outro evento como este no próximo ano para que realmente possamos nos instrumentalizar ainda mais para fazer o nosso papel de servir bem à sociedade. Música Música